Eu dava de luz! Hulk, nosso golpe parece não afetar o gosto. Então pega a carta que está no seu bolso. Mas dessa forma, nós não podemos usar a carta do acessório. Pode copiar, essa carta nós podemos usar. Transforme-se em corrente de justiça! Vento! Mudança de planos. Já que nós temos de um monto de fumar, então vamos usar feitiços. E fecham um patrão! Tá, o feitiço não era esse. Esse só serve para aqueles caras que ficavam presas. É... Tenta isso agora! Resulta! Não é isso? Não é isso?